E aí beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal galera tenho aqui para vocês Foxport TV 2 tá de graça simples e fácil clicou no link que tá aí na descrição vocês vão vir para essa imagem aqui ó tá vai ter opção 1 opção 2 eu vou clicar na opção 1 e vai ficar carregando aqui ó tá vendo demora um pouquinho aí na opção 2 mostrou uma escurinha aqui ó na opção 3 tá carregando também tá mas geralmente galera eu vou deixar direto aqui ó opção 4 geralmente opção 4 aqui já vai funcionar mostrou isso aqui ó tá gostou isso aqui você você pode ignorar né deixa ela falar essa propaganda vem no play aqui ó e pronto se botar pausa aqui por causa do direitos autorais ok aqui ó tá tranquilo tá passando aqui a propaganda vai acabar a propaganda já vai entrar na Foxport TV eu tirei o áudio por causa do direito né só que já deu mudança das regras do futebol tá passando aí a programação da esporte TV a Foxport bom apareceu essa propaganda aqui é aqui em cima do cantinho tem como fechar ela não tem esse quadradinho aqui ó e você pode ampliar aqui no cantinho do lado direito aqui você pode ampliar tá é isso like inscreva-se no canal no canal beleza um abraço você sabe quem tá inscritos quem são a galera que me acompanha aí sabe que meu canal é sempre escura cara direto o assunto sem vinheta sem nada e aí é o que é o que interessa e valeu inscreva-se e like fui e aí e aí e aí e aí e aí